Duim e... Ah, você nem sabe, Pabllo. Ele nunca vai descobrir que foi nóis, cara. Por quê? Sabe por quê? Por causa das máscaras. Não, porque eu disse que eu tava nóis com você e daí vai chegar uma pessoa sem mordida na bunda e daí ele vai dizer assim, ó. Ah, não é eles. A gente tá com as máscaras. Ah, tudo plado, muito plado. Nossa, verdade. Aí ele vai pensar e vai aprender a nunca mais mexer com o Pabllo. Sim, verdade. Ah, tu podia pagar o hambúrguer.